Olá pessoal, meu nome é Márcia, sou professora de língua inglesa do projeto para Enem, tenho cabelos curtos castanhos, olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo uma camiseta da cor magenta do projeto e calças jeans. Vamos começar nossa aula então, nossa 12ª aula. Hoje eu tenho duas surpresas para vocês. A primeira delas é que a nossa aula não vai versar somente sobre a língua inglesa e a segunda eu conto depois, tá? Calma o coração aí. Então olha só, por que a nossa aula não vai versar somente sobre a língua inglesa? O que tem nessa aula de tão diferente hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre os estrangeirismos na redação do Enem. Ah, mas tem estrangeirismos na redação do Enem, Márcia? A gente pode usar? Calma, daqui a pouco vocês vão descobrir. Mas a minha primeira pergunta para vocês é, você tem approach? O que é um approach? Vamos dar uma olhadinha. Não sei se vocês lembram, essa música é uma música já de algum tempo, do Zeca Baleiro. Ele fez essa música com o Martinho, não, não foi o Martinho da Vila, agora não me lembro o nome do cantor, mas daqui a pouquinho vem. Ele fez essa música para mostrar a quantidade de palavras diferentes que nós temos dentro da língua portuguesa, não só do inglês, mas do espanhol, do francês, várias outras palavras que permeiam a nossa língua portuguesa. Então, aqui é o melhor exemplo que eu posso trazer para vocês de estrangeirismos. Ele fala assim, ó, é o samba do approach. Nós já vamos conversar sobre essa música, eu vou mais adiante voltar nela, tá? Para que vocês entendam. Mas ele fala, olha, essas palavras que eu coloquei em sublinhadas em vermelho, elas são palavras da língua inglesa e de outras línguas também. Então, olha só, vocês têm brunch, approach, lunch, ferry boat, tem várias palavras. Ó, o savoir-faire, savoir-faire em francês, né? Mas nós usamos dentro da língua inglesa, dentro da língua portuguesa, desculpa. Mas por quê? Por que nós fazemos isso? Qual é a necessidade que nós, brasileiros, temos de fazer isso dentro da língua portuguesa? A nossa língua é uma língua viva, ela não é uma língua estanque, ela não é uma língua morta, ela é uma língua viva. Então, se ela é uma língua viva, nós trazemos para dentro da nossa língua palavras de outros idiomas que nos fazem substituições para algumas coisas que a gente queira dizer. E também pela influência que nós temos de outros países dentro do nosso próprio. Vamos lá, então. Para nós podermos conversar sobre estrangeirismos, nós precisamos saber uma diferença muito importante. A diferença entre neologismo e estrangeirismo. Porque estrangeirismo é uma coisa, neologismo é outra. As pessoas se confundem muito, eu já ouvi falar de colegas dizendo assim Ai, mas olha só, eu criei um neologismo. Não, tu usou um estrangeirismo. Ah, mas eu usei um estrangeirismo. Não, tu criou um neologismo. Então, quer dizer, as pessoas normalmente não sabem essa diferença. E qual é a diferença? A diferença é que o neologismo é aquele fenômeno, é aquela criação que nós fazemos de um vocábulo para se adaptar ao português. Então, a gente cria ou adapta vocábulos para a nossa língua. Já o estrangeirismo é um fenômeno linguístico que inclui uma palavra. Então, eu não crio uma palavra, eu incluo. A criação é o neologismo, a inclusão é o estrangeirismo. Eu pego a palavra do jeito que ela está, do jeito que ela é na língua mãe dela e coloco para dentro do meu idioma. Isso é estrangeirismo. Olha, eu trouxe um texto aqui do Enem de 2015 para vocês verem exemplos de neologismos. Olha aqui, sambódromo. Sambódromo é um exemplo de neologismo. Hipódromo, autódromo, cartódromo, são neologismos. Olha a criação das palavras. Rangódromo, beijódromo, camelódromo. São palavras que foram adaptadas, criadas para que elas significassem alguma coisa dentro da nossa língua. Aqui, novamente, sambódromo, autódromo e hipódromo. Vamos, então, para os estrangeirismos. Eles estão muito mais presentes na nossa língua do que nós podemos imaginar. E, gente, eu vou dizer para vocês assim, não é só na língua portuguesa. Claro que quando nós falamos em língua portuguesa, é numa questão abrangente. Quando eu falo em disciplina da língua portuguesa, no estudar o português, a gente acha que estrangeirismo só acontece dentro de textos que são voltados para o ensino do português. Vocês assistem às aulas de geografia, vocês assistem às aulas de história, vocês assistem às aulas de biologia, física, química, matemática. Vocês podem ver que tem várias palavras de língua estrangeira dentro dessas disciplinas. Então, essas palavras são muito mais usadas do que nós podemos imaginar. Mas elas têm uma conotação para a nossa escrita um pouco diferente. Por isso que nós vamos falar da redação daqui a pouquinho. Porque elas têm uma conotação um pouco diferente. Tem certas coisas que nós podemos fazer, outras não. Então, olha só. Essa aqui é uma muito comum, né? O pet. Esse pet é descartável. O que é um pet? Um pet pode ser uma garrafa pet. Ou ele pode ser um animal de estimação. Não pode? Então, esse é descartável. Esse não. Nós temos dois significados diferentes para a palavra pet. Aqui a garrafa e aqui o animal. Depois nós voltamos nessas questões. Não se preocupem. Uma outra questão do Enem do ano passado. Palavras como fast, slow life. O que significa cada uma delas? Por que eu preciso saber o significado delas? Eu vou passar vários significados de várias palavras aqui. E aí, daqui a pouco, vocês vão me responder. Por quê? Por que eu preciso delas? Tem algum motivo para essas palavras estarem ali? Tem. Mas por que eu preciso saber o significado? O que de tão importante é para mim saber o significado dessas palavras? Fast vem de cultura fast. O que é cultura fast? É a cultura do fast food. Ou seja, do tudo rápido, da comida rápida, do modo de vida rápido das pessoas. Então, quando eu leio sobre cultura fast, eu já sei que é uma cultura de vida rápida, do modo rápido de se viver. O slow life. Bom, se a cultura fast é uma cultura rápida, o slow é uma coisa devagar, é uma cultura devagar. Então, slow life é vida lenta. Certo? E aí, traz a ideia de quê? O que esse slow life traz a ideia? Da gente se conhecer, de conhecer o próprio ritmo. Então, uma coisa é a cultura fast, outra coisa é o slow life. Eu sabendo o que significa fast e eu sabendo o que significa slow, fica muito mais fácil de eu entender dentro de um texto. Isso aqui é prova de língua portuguesa, gente. Isso aqui não é prova de inglês. Vocês vão ver que todos os textos que eu vou trabalhar hoje são textos da língua portuguesa. Tá? Então, essa palavra fast está dentro de um texto. Essa palavra slow life, essa expressão slow life, está dentro de um texto da língua portuguesa. Daqui a pouco nós voltamos nele. Mais um. Olha só. Estilo popping da street dance. Uau! O que seria isso? Em vez de balé, trouxe o estilo popping da street dance. Você sabe o que significa o street dance? Você sabe o que é um estilo popping? Muita coisa na língua inglesa. A gente usa a partir de um som. Por exemplo, tossir se fala cough. Por quê? Por causa do som que se produz. Espirrar se fala sneeze. Por causa do som que se produz. Aqui também, um estilo pop. Ó. Pop. É uma coisa que salta. Que faz um pop. Tipo popcorn. Tipo pipoca. Né? Ó. Popcorn. Pop. Corn. Milho. Então, é o estilo popping. É o estilo de pular. É o estilo de se mexer. É o estilo de sair do chão. Eu preciso saber esses significados aqui para poder entender. Ó lá. Numa tradução literal do termo em inglês, popping significa estourando. Esse estilo de dança urbana difundido pelo grupo Electric Boogalooz, ainda durante a década de 70, é caracterizado pela contração muscular alinhada a movimentos bem pausados seguidos da batida da música. Gente, eu não preciso saber tudo isso. Eu não preciso saber quem foi o grupo que criou, quando é que ele criou, mas eu preciso saber que tipo de movimento é esse. Porque na hora de fazer a interpretação do meu texto, como é que eu vou saber o que é um estilo popping? Né? Então, eu preciso entender o que é esse estrangeirismo ali dentro da língua. Outra palavra importante é o hit. Nós usamos muito, né? Ah, e olha, lançar um novo hit. E ainda a gente bota um i no final, né? Um novo hit. Ao invés de dizer hit. Por quê? Porque nós já incorporamos essa palavra na nossa oralidade. E aí, na hora de pensar nessa música, desculpa, nesse texto, na hora de pensar nessa palavra hit, o que eu faço? Eu tenho que entender, eu tenho que interpretar isso dentro do meu texto. Se é um hit no YouTube, ele é o quê? Ele é algo que faz muito sucesso. Tá? Ah, eu esqueci de falar aqui antes, por isso que eu falei em música, porque eu esqueci de falar do street dance. O que é o street dance? Vocês sabiam que o street dance é um rótulo que os americanos criaram para identificar os estilos de dança que surgiram nos guetos? Interessante, né? A primeira vez que o termo apareceu foi nos anos 30. Olha lá. Com o surgimento do tap americano, que é o sapateado. Tá? Então, isso, se nós soubermos, vocês vão entender daqui a pouquinho por que vocês precisam saber disso aqui. Por que vocês precisam saber de onde vieram essas palavras? Já, já vou explicar para vocês. Outra palavra muito, outra expressão muito usada no nosso dia a dia é o thumbs up, thumbs down. Por que thumbs up, thumbs down? O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que alguma coisa está thumbs up e outra está thumbs down. Algum motivo eu tenho para usar isso. Design. Não é muito comum nós ouvirmos o design. A gente usa bastante, né? Aí o design desse ambiente está muito carregado. Nós usamos essa palavra no dia a dia. Feed de notícias. O que é um feed de notícias? Como é que eu vou interpretar isso dentro da língua portuguesa, dentro de um texto? Aqui eu tenho feed de notícias, aqui eu só tenho feed. Por quê? Por que um é diferente do outro? Será que é a mesma coisa? Será que não é? Vamos ver o que cada um significa. O thumbs up é o quê? É o sinal usado para demonstrar a aprovação. Então, se eu disser que o meu post, a minha postagem, ela, eu dei um thumbs up, eu recebi um thumbs up, eu estou dizendo que eu recebi uma aprovação de alguém. Agora, se eu disser que eu recebi um thumbs down, quer dizer que eu não recebi, que a pessoa não gostou do que eu postei ali, né? Design. Design é desenhar, é projetar alguma coisa. Então, quando eu projeto o design desse ambiente, não, a projeção desse ambiente, o projetar desse ambiente, como esse ambiente está, eu preciso entender o que é isso. O que é o feed de notícias? É o fluxo, a quantidade de conteúdo que percorre aquele meu site ou aquele meu blog, né? Então, é a quantidade, é o fluxo. E agora vem a segunda surpresa. Lembra que eu falei que eu tinha duas surpresas para vocês? A primeira surpresa é que nós íamos falar mais sobre textos da língua portuguesa, nós não íamos entrar em textos da língua inglesa. E a segunda surpresa é a minha convidada de hoje. Eu trouxe para conversar um pouquinho com a gente sobre as redações do Enem e o uso dos estrangeirismos, a professora Karine, de redação. Olá! Olá, pessoas da aula de língua inglesa. Olá, professora Márcia. Oi, Karine, tudo? Tudo bem. Que alegria estar aqui participando dessa aula, trazer a redação, para a gente entender um pouquinho como pode, né, esse diálogo, essas aulas que se conversam e que faz todo sentido, que a gente vai entender agora um pouquinho, aqui eu e a professora Márcia te contando. Então, fica ligado. Nesse primeiro slide, o que a gente tem, professora Márcia? Então, olha só. Eu trouxe aqui alguns itens importantíssimos para a gente entender o quanto nós precisamos ou não dos estrangeirismos dentro de uma redação. Primeiro, Karine, olha só, alguns estrangeirismos, e eu deixei bem grande aqui, ó, podem ser grafados sem aspas. Por que que eles podem ser e eles não devem ser? É porque é o que acontece. Às vezes a gente acredita que toda palavra que é diferente, né, que não é da nossa língua, ela vai ter que ser destacada de alguma maneira. E aí, acrescenta aspas. Só que nem sempre é assim, porque às vezes essa palavra, ela já tem um correspondente em língua portuguesa. E se ela não tiver um correspondente com o mesmo significado, pode acontecer também aquela outra situação em que ela foi aportuguesada, não é mesmo? É, é verdade. E aí, esse nosso primeiro item, a gente precisa se atentar para essa questão de colocar aspas ou não, porque é determinado por outros detalhes, né? Não é simplesmente uma palavra de outra língua, eu vou acrescentar uma aspas ali, então. Não, não é por aí. Mas isso também eu vou te contar com mais detalhes na aula de redação depois. Vamos focar aqui que a gente tem mais coisa com a língua inglesa. Vamos lá, então. Olha só. Outros tantos devem apresentar aspas por não existirem correspondentes. Será que nós temos palavras dentro da língua inglesa que vem para a língua portuguesa e não tem correspondência com o português? Acontece muito. E acontece muito mais do que a gente prevê ou do que a gente imagina. Por exemplo, e-mail. Como é que a gente faz para traduzir e-mail? Ou então, hardware, software. São palavras que a gente não tem uma tradução, né? Eu não tenho uma palavra específica para que signifique a mesma coisa que aquela. Então, eu uso na nossa língua. Ou o mouse do computador, né? Ou o rato, né? Nós vamos dizer que é um rato? Não, nós vamos usar o mouse. Porque a nossa tradução para o mouse é rato. Então, como é que eu chamo isso desse nome? Não dá porque a gente vai identificar isso à outra imagem e vai torcer esse significado. Então, por isso que não tem como. Isso aí. E olha só. Esse terceiro item, ele faz um fechamento, vamos dizer assim, em relação aos outros dois, prof. Olha lá. O que que diz? Observe-se a termos correspondentes na língua inglesa, na língua portuguesa e dê preferência a eles, né? Exatamente. Esses detalhes em que a gente precisa se atentar, não é, professora? Porque se tem um termo correspondente, para que eu vou dificultar a minha vida e vou usar aquele da língua estrangeira? Não precisa. Se tem, se eu sei que existe e que ele atende ao mesmo significado que eu preciso para colocar no meu contexto, na frase, no período em que eu quero encaixar. Então, eu vou usar a minha língua. Exatamente. E aí entra tudo aquilo que eu estava falando antes. Por que que eu estava fazendo toda aquela retomada de quais são os conceitos de cada uma daquelas palavras? Para os alunos saberem que aquelas palavras têm correspondentes e que elas não precisam ser usadas dentro de um texto com a língua inglesa. Elas podem ser usadas com a língua portuguesa, né? Exatamente. Só que isso também a gente vai ver com mais detalhes agora em seguida, porque a gente tem umas dicas de onde procurar, não é, professora? Exatamente. Ainda tem mais surpresa, né? Então, olha lá. O outro item diz assim, somente use, e eu deixei grafado ali, somente use esses termos em uma redação quando houver muita necessidade, que foi o que tu tinha comentado há pouco, né? E esses termos, eles precisam ter uma relação direta e íntima com o tema abordado. Ou seja, palavras como hardware, como software, se tu estás escrevendo um texto, né, voltado para a área de tecnologia, ele tem uma relação íntima, não é isso? Com certeza. Porque uma coisa que a gente sempre precisa estar atento é aos significados. Então, tudo isso que está ali na nossa tela, a gente identifica através dos significados, não é mesmo? Eu tenho que pensar nos significados da minha língua, das palavras da minha língua materna, que é a língua portuguesa, e eu tenho que pensar nos significados da língua inglesa, para que eu não tropece nenhum deles, né? E não tente fazer com que esse texto fique bonito e prejudicado em significados. E aí tu trouxe uma questão muito interessante, não só o significado, mas a ortografia. Porque às vezes nós grafamos a palavra em língua inglesa, e aqui é o último item que eu coloquei, nós precisamos nos atentar, porque às vezes nós escrevemos em língua inglesa errado, né? Nós trazemos termos errado para dentro e aí fica feio, né, prof? E eu mesma já tropecei muitas vezes nisso, porque a língua inglesa, ela nos pega no calcanhar. A pronúncia, às vezes, é igualzinha, só que a grafia é diferente, não é assim, professor? Exatamente. Então, quando a gente para para pensar, a língua portuguesa é difícil, peraí, peraí, também, né? Vamos analisar outros aspectos das outras línguas, porque não é só a nossa língua que é difícil. É verdade. Bom, então, ainda coloquei assim, ó, o uso dos estrangeirismos é mais comum nas redes sociais e na comunicação oral do dia a dia, prof. Não sendo muito bem visto nas redações de grande porte, como a do Enem, por exemplo. Por que que não é muito bem visto, prof? Isso daí me lembra da música que tu apresentou no início da tua aula, porque na redação do Enem, o que a gente precisa fazer? A gente precisa atender as competências que são padrão de correção para que tu tenha tua nota mil lá garantida. E uma dessas competências diz que tu precisa respeitar a norma padrão da língua. Isso significa não usar as marcas de oralidade, né? Que dizem respeito àquela coisa do coloquialismo, né? Da informalidade da língua. Então, por isso que a gente precisa se preocupar, sim, com esse aspecto também, porque encher a minha redação de estrangeirismo tem vários problemas, entre eles este, de estar pecando ali na competência 1, que é aquela que pede para te usar a norma padrão. É, é muito importante isso. Lembra que tu falaste ali, prof, da relação dos sites que nós íamos indicar, né? Para que eles soubessem. Então, tem alguns sites que nós podemos utilizar, tá? Para saber se as palavras que estão grafadas em língua estrangeira, ou que nós vamos, nós costumamos usar em língua estrangeira, elas são bem-vindas ou não, né? Nós temos o site, por exemplo, do Senado Federal. Nós temos que procurar sempre por fontes confiáveis, né, prof? Com certeza, é fundamental isso. Então, no site do Senado Federal, por exemplo, olha o que aparece. Eles trazem as palavras que são grafadas nas línguas, né, nas línguas mãe, e ainda eles trazem assim, ó, palavras como default, por exemplo, prefira padrão ou valor padrão. Então, ainda tem uma indicaçãozinha para nós ali. Então, não só te ajuda a perceber a grafia correta da palavra, como tu ainda tem um auxílio, um empurrãozinho, uma colher de chá ali para saber que prefira padrão, ou valor padrão, por exemplo, né, como aparece ali nessa palavra. Exatamente. Outro site bem interessante, prof, é o do Instituto de Linguística Teórica e Computacional. Olha só, ele traz aqui, ó, a palavra, a categoria, a língua de origem, o domínio dela, onde ela está, a adaptação, e é o equivalente na língua portuguesa, prof. Olha que tudo isso que tem ali para nós. Nós temos não só a palavra, a gente tem categoria gramatical, que já é uma coisa que também a gente tropeça de vez em quando, né, mas isso aqui é o que na gramática, né? Como é que eu classifico? Isso é um adjetivo? Isso não é um adjetivo? Ali tem, nesse site, está te dizendo, está te contando a categoria da gramática em que ele está inserido, em que a palavra está inserida, né? E, além disso, tem adaptação, tem equivalente. O que é o equivalente ali? A palavra na língua portuguesa. É a palavra que corresponde na língua portuguesa. Exatamente. Então, a palavra é isso, na língua inglesa ou na língua francesa, mas a gente tem aqui um significado correspondente na língua portuguesa e tem ali nesse site disponível para ti. Show de bola. Aqui, então, prof, para nós encerrarmos esse assunto, olha lá. Alguns estrangeirismos já são incorporados na nossa língua, por exemplo, shampoo, abajur, né? E nós conseguimos grafar e nós temos correspondentes ali, dentro da nossa língua. E ainda, algumas palavras que não tem, como shopping, como release, como aqueles exemplos que tu tinha dado antes ali, hardware, software, né? E aí, o que nós fazemos? Nós tentamos não usar, né, prof? Tentamos não usar. É isso aí. Mas, se houver a necessidade, coloca. E essa questão é muito importante aqui, que o uso, isso eu queria que tu me ajudasse, prof. Porque aqui diz assim, ó, que os usos, como meeting e paper, indicam uma elitização da palavra. E aí, prof, dentro de uma redação, eu, se eu utilizar esses termos, eu vou estar descaracterizando a minha redação? O que que acontece? Primeiro, a gente olha para a nossa breve definição que a gente tem ali. Eu sempre gosto de fazer isso nas minhas aulas também, professora. Então, a gente segue o mesmo embalo. A gente põe breves definições para se guiar por ali. O que que a gente tem na nossa breve definição? Na verdade, usos como meeting e paper indicam uma elitização da palavra. Beleza. Uma sofisticação que implica uma desvalorização do idioma materno e uma subserviência cultural que em nada contribui para a nossa formação. Que significado que eu interpreto disso? Que eu usar essas palavras na minha redação pode fazer com que ela fique meio pedante, né? E aí é que tá. Então, o que que eu tenho que pensar por elitização da palavra? Eu quero transformar esse meu texto de redação em quê? Em um texto que tenha clareza de significados, de ideias, de informação, dentro do contexto em que eu estou aplicando ali. Ou eu tô pensando em deixar um texto bonito. Eu até posso querer deixar um texto bonito, mas aí eu vou pecar nas competências e ele não será nota mil. Então, a ideia de pensar na elitização da palavra é pensar que vou deixar o texto bonito, mas isso não é legal. Exatamente. Isso não contribui com o que a gente precisa. Show de bola. Muito obrigada, prof. Muito obrigada mesmo pela tua participação. Eu fico imensamente feliz de ter participado aqui da aula de língua inglesa e fica ligado que depois tem isso e muito mais na aula de redação também. Mas por hora, acompanhe o finalzinho da aula da professora Márcia aqui. Deixo vocês em ótimas mãos. Tchau, professora. Tchau, prof. Obrigada. Gente, então, show, né? Gostaram das explicações da prof? Muito legais. Adorei também. Assim, eu vou deixar pra vocês, então, as mesmas questões. Mas vocês sabem que esse material, ele vai lá pro Classroom. Vocês vão ter acesso à gravação lá no site da Seduc. Vocês têm acesso a esse nosso material, né? Eu vou deixar as mesmas questões, tá? As mesmas questões que nós trabalhamos ali, ó. A questão 12 do Enem de 2021, sobre o PET. Eu vou deixar pra vocês. Questão e resposta. A questão 2 de 2021 a 23, quando fala da Popping Street Dance. A questão e a resposta, pra que vocês possam depois analisar com mais tranquilidade, com mais calma, essa nossa aula, tá? Eu espero que ela tenha contribuído bastante, pra que vocês tenham entendido a necessidade ou não de nós utilizarmos termos de língua estrangeira e dentro da língua portuguesa. E possam acompanhar melhor isso, possam fazer com que isso se torne uma questão mais importante pra vocês pensarem na hora de fazer uma redação. Certo? Então, muito obrigada por hoje. Bye, bye. Partiu passar. Tchau.